Fala família, aqui é o Noz W.A. E... Neste vídeo, a gente vai mostrar um pouco Nós andando na cidade, muito movimentado, olha Tá um cachorro Nossa, que movimentação Nossa senhora, olha Meu Deus do céu É perigoso até sem andar na cidade Feriadão E a galera não sai pra lugar nenhum, aproveita na cidade Cidade de Xinguara Cidade muito bonita É bonita ou não, amor? Eu não sei por que não, porque eu falei que era muito bonita Mas ela não... Nós ficamos assistindo feriado aqui, andando de pé Porque ser pobre é ser ruim É ruim demais Ser pobre dói Amor, o que que tá doendo? Minhas pernas Eu por que? Eu sou pobre, né? Eu sou pobre, né? Nós somos Ser pobre dói, cansa Andar de pé é muito ruim Nossa senhora mãe ali Gente, se você souber algum concurso aí pra ficar rico, viu? Me fala Nos avise É, também tem que fazer parte, amor, desse concurso Como é que a gente faz pra ficar rico? Eita, pô Chegando em casa já Faz óbvio que nós estávamos andando Andando na rua Chato demais ficar em casa O tempo foi de parado Aproveitando o feriado que eu não tô trabalhando Tá eu e meu amor aqui andando na rua Sendo pobre Sempre um pobre E vamos ser pobre E vamos ser pobre, que pobre é bom Ser pobre é bom, vida É bom que a gente economiza as coisas, né? Mas não economiza, por que que não economiza? Porque a gente usa uma coisa e depois guarda pra usar de novo E sei lá Sei lá E por que que não economiza? Se não é pobre E se não é pra ser rico? Eu não ia ser pobre também Não Não ia economizar, não ia economizar Não ia economizar Tá com cabeça de pobre? O espírito de pobre nunca sai de um pobre Nunca sai de um pobre Então pode ter dinheiro, tanto que fosse Então tá, falou galera Até o próximo vídeo